Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Modo História, onde vai sendo aberto com o retorno dele! Ex-membro da autoridade e agora retornando provavelmente furioso com ela de lesão! Ex-campeão mundial, ex-campeão de tag, vem aí o brasileiro! Zezo! Será então que hoje o Zezo vai ter então explicações pelas coisas que fez na noite passada? A gente já sabe os motivos, claro, que é por raiva da autoridade por ter atacado ele! E você vê ele aí com um visual novo, deixou parte da barba, rapou o bigode e outras partes! Mas segue sendo o Zezo, segue sendo o Zezo no tempo de lesão, provavelmente se preparou para mudar de atitude! Vai vindo aí ele! Parece de rosto o Venom Extreme, né? Eu fui reparar depois, tá aparecendo o Venom Extreme! Mas vai caminhando aqui o Zezo! Sem o bigode, né? Agora a barba só do lado! O rosto é o mesmo, tá galera? É que o bigode ficou ali, meio que marca registrada, né? Então não parece! Mas o rosto é o mesmo, não mudei nada! E o cabelo eu mudei também, né? Arrepiei para cima! Está até um pouco parecido com a Lombrigas Zezo, que eu tentei fazer no modo carreira! Está até um pouco parecido ali! Algumas diferenças agora! Sobe aí então a terceira corda para saudar o público! Vamos ver então o que ele tem para falar hoje! Porque ele foi brutalmente atacado pela autoridade, mas ele falhou! Ele falhou mesmo com os objetivos da autoridade! Então ele sabia que ele tinha esse risco! Ele não tem que reclamar muito não! Já pegou aí o microfone! Vamos ouvir então esse mala do Zezo, o que ele tem para dizer hoje, né? Deve estar revoltado! Você me traiu, Triple H! Você me traiu! Eu já imaginava que eu correria esse risco algum dia! Mas eu não pensei que seria tão simples assim! Nenhuma semana que eu perdi o título mundial e o que você faz? Você vai e chama todos os seus capangas e vem todos eles me atacarem! Mas isso não vai ficar assim! E eu já dei o recado! Eu irei fazer da vida de cada um deles um inferno! Irei atacar um por um! Destruir um por um! Até chegarem você! Então se pensa que vai escapar... Opa! Mas interrompendo ele! Vem aí! Kane! O Kane executivo! Um dos comandantes do Raw! Vai caminhando aí para dar uma resposta para o Zezo, hein? Não está como o Demon! Mas vamos ver! Olha, garoto! Se você acha que vai chegar nesse show aqui e fazer todo alvoroso... Coloque o cavalinho para fora! Porque você não vai conseguir isso enquanto eu comandar esse show! Aliás, mais tarde eu tenho um adversário muito curioso para você! Então, se prepare e aguarde! É, o recado está dado então pelo Kane! O Zezo já vai ter um combate essa noite! Quem será o adversário dele? E aí? Bom, já está aí pronto o Zezo para o combate! Vamos ver! Opa! Mais um adversário dele vai vindo aí! Acompanhado por Randy Orton! Vem aí o Kane! O Demon Kane aparecendo! Então o Kane fez um joguinho legal, hein? Avisou que ia ter um adversário surpresa! E era ele mesmo! Só que na sua outra versão, né? E acompanhado pelo Randy Orton ainda! Que desafio! Que desafio para o Zezo essa noite! Porque, olha, o Kane sozinho já era complicado! Acompanhado do Orton mais complicado ainda! Mas vamos lá! O Zezo disse que queria vingança! Queria se vingar deles! Vai ter a chance agora! Vamos ver! Vamos ver se vai cumprir com isso, né? E aí o Kane segue fazendo sua saudação ali com o universo da WWE! Aí o Zezo pronto! Aquecendo! O Kane arrumando ali o protetor de cotovelo! Está valendo o combate! Zezo já tenta ir para cima do Kane! O Kane joelhada nele! Zezo sabe que é força contra a velocidade! E tenta na velocidade ali domar o Kane! É isso que vai conseguindo! O Kane se levanta ali! Zezo tenta uma outra joelhada! O Kane escapou! Escapa de mais um! O Kane é rápido! O Kane é muito rápido! Mas Zezo também! Acerta as costas dele! Zezo! Mais uma joelhada para o Kane! Vai! Joga ele para a corda! Ai! O Kane escapa dele de novo! Kane tenta acertar o Zezo! Zezo acerta o rosto dele de novo! De novo! De novo! Mais uma vez! Zezo! Tentava mais uma joelhada! O Kane escapa! Mas o Zezo é muito rápido! Os golpes não fazem tanto efeito! Tentava o Iziguiri! O Kane escapa! Zezo! Vai tentando de qualquer forma ali! Consegue jogar o Kane para a corda! Quem sabe agora! Quem sabe agora! Zezo! Pode! Quem sabe agora! Num golpe de velocidade! Joga o Kane para o lado de fora! Pode ser! Vai para a corda! E vem ali para o Tornado DDT! Finalmente derrubou o Gigante! Finalmente! Muito bom o Zezo agora! Muito bom! Na velocidade vai domando o Kane! Na velocidade! O Kane agora se levanta! Vai voltar para além do ringue! O Zezo tem que aproveitar! Ai caramba! Demorei muito o Zezo! Mas aproveita mesmo assim! Faz o Rana Carana com a tesoura! Vem para a ponte! Escapa o Kane! Muita velocidade! Muita velocidade mesmo! Mas o Kane agora derruba o Zezo finalmente! Está tentando fazer alguma coisa ali no Zezo! Agora vem para esse soco! Desmontou o Zezo agora! Desmontou! O Zezo precisa de vários golpes rápidos para fazer efeito no Kane! O Kane só precisa de um! Essa que é a diferença! O Zezo tentava ali em seguida e demorou muito! O Kane foi mais rápido! E vai agora entortando totalmente ali o Zezo! Vai entortando muito o Zezo! Isso pode ser mal para ele! O Kane segue entortando o Zezo! Vai! 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 Zezo! 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 E escapa do Kane agora! Escapou do Kane! Zezo! Coldbreaker! Pode ser! Pode ser um dos especiais! Um! Dois! Escapou o Kane! Quase! Quase! Já fechava o combate! Quase! Quase! Já fechava o combate! E vai lá para a terceira corda! Foi! Terceira corda! Vem ali para o Foxplash! Escapou o Kane! Escapou o Kane! Mas o Zezo também escapa dele! Zezo! Acerta o Kane! Opa! Agora vai! Agora vai! Agora vai para o Curve Stone! É o finalizador! É o finalizador! Um! Dois! Escapou o Kane de novo! Já fez seus principais golpes no Kane! É meu amigo! Está muito focado! Muito focado mesmo! Vai lá para a terceira corda! Vai tentar mais um! Vai tentar agora o Foxplash! Pode ser! Pode ser! Escapa o Kane de novo! Como assim? Como assim? O Kane agora vem! Torce o braço do Zezo! Joga ele para o chão! Quem sabe uma reação agora do Kane! Vai enforcando o Zezo ali no chão! Não conseguiu fazer quase nada ainda! Foi domínio total do Zezo na luta! Segue ele enforcando o Zezo! Que retardado! E vai lá para a terceira corda! Não é muita dele! O Zezo vai se levantando! Kane! Lá vem Kane! Lá vem Kane! Dive! Clothesline! Um dos seus principais golpes! Vai preparando o Chokeslam! Vai preparando o Chokeslam! Tentava ali o Zezo escapar! E caramba! Deu ruim! Vai fazer o Chokeslam! É um dos seus principais golpes! É um dos finalizadores! Um! Dois! Escapa o Zezo! Quase! Quase! Já era para o Zezo! Quase! Quase! O Kane não acredita! O Kane não acredita! Kane vai entortando ali o ombro do Zezo! Começou a equilibrar melhor as ações agora! Começou a dominar bem a luta agora o Kane! Lá vai Kane! Lá vai Kane! Vai entortando ali o pescoço do Zezo de novo! Ai meu Deus! Sai Kane! Sai Kane, seu chato! Sai Kane! Kane! Lá vem mais golpe! Lá vem mais golpe! Vem para essa patada! Meu Deus! Kane levanta o Zezo! Kane! Tentava acertar o Zezo! Zezo escapa do Kane agora! Vamos! Boa! Derruba agora o Kane! Com essa patada! O Kane vai se levantando! Zezo! Zezo! Derruba ele! Derruba de novo! Kane vai para o Conner! Zezo vem agora para esse WGOSLINE! Vai para a corda! Abaixou! Vem para mais um CLOSLINE! Está indo muito bem! Está indo muito bem! Zezo! Levantou o Kane! Levantou! Colocou nos ombros! Vai fazer ali o... GTS! Pode ser! Pode ser! Pode ser! Um! Dois! Escapa o Kane mais uma vez! E o Zezo está com o finalizador! Se fizer pode vencer! Vem cá! Vem cá Kane! Vem cá! Vai jogar o Kane para o lado! Opa! O Kane que joga ele! Opa! Randy Orton segura! Zezo! O juiz não fala nada! Derruba ele o Kane! E o Kane aproveitando! Vai preparando o Chokeslam! Tomou vantagem com a ajuda do Randy Orton! Segura o Zezo! Vem ali para o Chokeslam! Para vencer o combate! Vamos seu juiz! Um! Dois! Escapa o Zezo! Eu não sei como! Eu não sei como! Mas o Zezo resistiu mais um! A mais um golpe! O Kane levanta ele! Vai preparando o que ali o Kane? Vai preparando o que ali o Kane? Eu não sei o que ele tentou! Mas o Zezo vai aproveitar para fazer o Neckbreaker! Neckbreaker para cima do Kane! Vibra o Zezo! Vibra o Zezo! Será que corta? Vai interferir de novo? Nem com a interferência do Zezo foi suficiente! Mas o Kane aproveita! Segura o Zezo agora! Vai fazer ali o segundo Chokeslam! Chokeslam! Agora eu acho que vai! Agora eu acho que vai! É o terceiro da luta! O segundo seguido! Mas não o suficiente! Segura o Zezo para garantir! E faz ali o Tomston! Alá Undertaker! Tomston Pile Drive! Agora não tem como! Agora não tem como resistir mais! Pode contar! Um, dois, e três! Grande vitória de Kane! É! Não teve jeito! Mas não teve! O Zezo foi até resistente! Mas o Kane é uma máquina de destruição! E ainda mais com a vida do Randy Orton! Aí ficou complicado! Não teve jeito! Kane vencedor da luta! É! Hoje não foi o dia do Zezo! Mesmo retornando não foi suficiente! Vitória de Kane! No dia de hoje! Galera! Foi esse episódio de hoje! Espero que vocês tenham gostado! Deixe o like! Se inscreva no canal! Até a próxima! E fui!